Os Estados Unidos vai virar um país socialista? Por que que tem tanta gente lá falando sobre socialismo? O que que tá rolando agora nesse processo eleitoral? Quem é esse tal de Bernie Sanders? E por que que eu tô sorrindo aqui ao falar das eleições americanas com aspas? E mais, que impacto que o que acontece lá em cima tem pra gente aqui no sul global? Tem muita coisa super interessante acontecendo no coração do sistema capitalista e muita gente me pediu. Então hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre isso no Bem Vivendo. Então já dá uma curtida no vídeo, comenta, compartilha nos grupos da família e de quem você conhecer mesmo e principalmente se inscreve aqui no canal pra gente ir refletindo, agindo junto, trocando ideia e colocando a mão na massa mesmo pra construir uma sociedade do bem viver. Bora lá? Recentemente eu fiz junto com o Rafael Lopes uma sequência de stories lá no Instagram que buscava contextualizar o que tá acontecendo nos Estados Unidos que eu vou colocar o link aqui, se você quiser se animar de entrar em algum lugar vou colocar na descrição, né? Porque aí esse vídeo vai ser rápido, vai ser sem edição. Então nesse material lá você vai ter um apanhado histórico mesmo dessa região. E eu sempre digo que eu nunca faço um vídeo que não tenha um resgate histórico ou que não termine com um chamado pra ação só que dessa vez eu prometi que não ia detalhar tanto. Então vou falar em um minutinho só sobre isso, mas vai dar certo. Vou só passar mesmo pra não ser reprovado no padrão Sabrina de vídeos curtos, né? E aí esse resgate ele vai desde antes da invasão europeia, do genocídio indígena, da escravidão negra a industrialização do país, a guerra de independência, a guerra civil do sul contra o norte o imperialismo na tomada do território mexicano, nas intervenções na América Latina e no Pacífico a primeira guerra mundial, depois a segunda guerra mundial, depois a guerra fria depois o neoliberalismo desmontando o estado de bem-estar social o aumento da hegemonia dos Estados Unidos mesmo com o fim da União Soviética o imperialismo ali assumindo uma perspectiva cada vez mais totalizadora e destrutiva, né? E depois vem as crises generalizadas do sistema, a precarização, a intensificação do trabalho a deterioração do nível de vida da população média dos Estados Unidos aí dispara a pobreza, as desigualdades, enfim, um bocado de coisa lá vocês veem que a pessoa sofre aqui, só a gente ter que passar tão rápido pra uma história dessa, né? Então a história é tão importante, pensando o que o Howardzinho ia pensar de mim vendo esse resumão aí tão rápido, né? Aliás, esse livro aqui é um livro muito massa, sabe? É a história do povo dos Estados Unidos Ele faz um levantamento desde 1492 até a década de 80 nos Estados Unidos e é de longe o livro que eu conheço, que mais parece com as veias abertas da América Latina, do Galeano que eu tanto indico por aí há tantos anos só que é sobre a história daquele povo que vive onde é hoje conhecido como Estados Unidos mesmo É um livro bem velhinho, né? Tem uns 11 anos Esse livro aqui eu comprei em Cuba, quando eu tava na Brigada de Solidariedade Isso é um processo que acontece há muitos anos mesmo e foi logo depois que o país foi atingido pelo furacão Gustav Icke Você acha que esse livro aqui não custou nem... Se eu olhar aqui, acredito que é o equivalente a, sei lá, menos de 50 centavos acho que uns 47 centavos, assim E é um resgate histórico também, tanto daqui quanto lá dos stories no Instagram que fala da crise econômica mundial que se abre em 2008 depois dos mandatos do Obama e quando terminam os mandatos do Obama numa perspectiva que não conseguiu transformar de forma consistente a vida do povo trabalhador nos Estados Unidos e acaba abrindo uma brecha pra figuras lamentáveis como é o atual ocupante da cadeira presidencial que é o Donald Trump ou em outros países também figuras lamentáveis como a do Brasil aqui pessoas são eleitas nessa ideia, nesse discurso falso de ser contra o sistema contra tudo que tá aí se dizendo de fora, da nova política mas no fundo são a mais velha política que tem que é a política de representar os interesses do andar de cima dos 0,01% mais ricos, enfim só que ele e outras pessoas desses fenômenos da extrema direita no mundo eles se alavancam com uma aliança muito poderosa com o fundamentalismo religioso com setores que mobilizam a política de ódio ali contra LGBTs, imigrantes, mulheres, negros enfim, uma lista que vai longe aí na política de ódio, né e que ganham muita força quando eles se conectam com essa rede internacional de sequestro de informações online em big data, né pra viabilizar uma rede de disparo de fake news pra hackear eleições mesmo em favor deles das políticas deles de tirada de direito do povo de autoritarismo, de enriquecimento das elites mesmo enfim, mais velha política que existe só que o problema é que parte do motivo deles conseguirem fazer isso é que a oposição a eles é muitas vezes uma oposição muito dócil muito acostumada com o sistema, cheia de rabo preso com os podres poderes também sem conseguir apresentar uma solução que realmente vai na raiz ali dos problemas do povo, sabe na última eleição, em 2016, o Partido Democrata empurrou a Hillary Clinton como candidata contra o Trump mesmo sabendo que ela era vista como amiga de Wall Street, do mercado financeiro e acabou deixando fácil pro Trump mesmo, se eu colocar como antissistêmico, sabe e no fim, a Hillary até teve mais votos que o Trump no total só que o problema é que o sistema eleitoral estadunidense cheio de problemas por um colégio eleitoral ali de estados acabou dando a vitória pro Trump e aí, quando acontecem essas tragédias, a gente fica sempre pensando pô, poderia ter sido diferente, né e poderia mesmo precisar ter sido, né mas no caso dos Estados Unidos, poderia mais ainda porque todas as pesquisas apontavam que tinha um pré-candidato democrata que poderia vencer o Trump em 2016 ele era o Bernie Sanders que era um senador de Vermont, que ele já tinha sido prefeito antes ele dedicou a vida dele inteira pra defender o povo trabalhador defender os setores oprimidos, né tentar acabar com a exploração, enfrentar a lógica imperialista enfrentar as guerras, né, no seu próprio país e ele se lançou como pré-candidato democrata com menos de 1% das intenções de votos só que ele começou a mobilizar os movimentos sociais e vários setores mesmo, num processo de massas mesmo, sabe antissistêmico, falando de um socialismo democrático que trouxesse mudanças estruturais nos Estados Unidos e esse discurso radical cresceu e ele ganhou as prévias do partido em quase metade dos Estados foram 23, só que ele ainda assim não foi um indicado pela burocracia democrata como candidato oficial foi a Hillary, né só que a campanha ali que a plataforma política de soluções lançou ficou um processo muito grande, ganhou muita força mesmo e nos anos seguintes esse grupo seguiu lutando seguiu se mobilizando, seguiu fazendo luta social mesmo brigando por aumento de salário e vencendo gigantes como a Amazon grandes corporações, se enraizando nos territórios trazendo a juventude, lutando contra o aquecimento global elegendo novas figuras ali nas eleições municipais como o Alexandre Ocácio Cortez, a Iliana Omar e um discurso cada vez mais conectado com as demandas do povo mesmo saúde, educação gratuita, de qualidade enfim, um monte de coisa pra esse país que tá vivendo uma situação de precarização tão grande da população mais pobre, né e além disso, esse grupo foi aprendendo cada dia mais a mobilizar e organizar pessoas numa lógica de relação de campanha colaborativa mesmo lado a lado mesmo, sabe envolvendo as pessoas, agregando buscando pequenas contribuições de cada pessoa que somado com a contribuição da pessoa do lado e da pessoa do outro lado virava uma grande contribuição, sabe essa ideia que a gente fala do trabalho de formiguinha, né lá eles chamam de grassroots e aí passam os quatro anos ali da eleição de 2016, né e esse processo se tornou quase um movimento de massa mesmo são encontros massivos milhões de pessoas fazendo doações ali pequenas de 18 dólares por doação só que somadas, dão mais do que o que os bilionários estão doando pro Trump ou doando pro outros pré-candidatos democratas ali do sistema, né, da direita e são milhares de pessoas pegando uma jornada ali pelo país batendo de porta em porta ligando pras pessoas, mandando mensagem de texto que lá não é tanto o WhatsApp, né fazendo rodas de conversa, rodas de debate mostrando pro mundo mesmo o que é uma campanha verdadeiramente militante, sabe hoje já com as prévias dos democratas já concluídos os dois primeiros estados, né que é Iowa e New Hampshire e duas vitórias do Bernie por voto popular e com milhares de votos de diferença por mais que o sistema lá engessado acabe equilibrando a quantidade de delegados com os candidatos da direita democrata também mas a gente já vê o sistema bem incomodado bem assustado com o crescimento mesmo as pesquisas seguem dizendo que o Bernie é o único candidato que consegue vencer o Trump nessas eleições também dizem que ele vai ter muito mais votos que qualquer outro candidato nas prévias democratas e isso vai até a convenção mesmo do partido que é de 13 a 16 de julho mesmo isso tem gerado uma onda de ataques tanto do Trump como do sistema financeiro da indústria farmacêutica do complexo industrial militar do complexo industrial prisional das grandes corporações das mais variadas áreas da saúde mercantilizada das outras corporações ali todo mundo contra o Bernie mas não só eles próprio partido democrata mesmo, né porque ao fim e ao cabo esse processo em torno da candidatura do Bernie ele representa uma guinada esquerda mesmo do partido e uma perda de hegemonia dos setores mais liberais democratas mesmo seria, no mínimo, uma ingenuidade a gente pensar que esses setores topariam abrir mão da sua hegemonia só pra não perder uma eleição em 2016 eles já mostraram que não estão dispostos a fazer isso então a tendência é que agora aconteça a mesma coisa e pode ser que mesmo com uma vitória popular nas prévias existe a chance que a campanha-movimento em torno do Bernie ali tão conectada às lutas e aos movimentos sociais nos Estados Unidos acabe não sendo indicada e coloque em algum dos nomes lá do sistema mesmo mesmo sabendo que eles devem perder pro Trump e o método das prévias democratas não ajuda nada ali o método de aferição mesmo, né são dois tipos diferentes porque tem o cálcus e tem as primárias sendo que o cálcus é organizado pelo partido mesmo são meio que congressos de votação pública ali e as primárias são votações organizadas pelo Estado mesmo com cédula, com cabine de votação mesmo ambas têm muitos problemas muitas denúncias de fraudes tanto digitais como físicas ali então é um processo que é tudo menos transparente só que o Bernie tende a vencer por voto popular só que aí de todo jeito vale a pena a gente alinhar expectativas sobre o que é o próprio Bernie mesmo, né ele não é nenhum ecossocialista revolucionário do bem viver, não ele sempre tem uma pegada mais social-democrata mesmo de fazer reformas para melhorar o sistema e nem tanto uma revolução só que esse processo de despessoalizar e trazer a luta de massas para a construção desse processo político aqui ele tem melhorado cada vez mais ele trazido mais radicalidade ao Bernie mesmo assim a gente já vê ele falando, por exemplo, em transferir parte da propriedade das grandes corporações para os seus trabalhadores ou forma de controle popular sobre a produção nos Estados Unidos a descarbonização do país com o Green New Deal para lidar com o aquecimento global empregos verdes, né fala da liberdade dos povos em movimento no sentido migratório também fala do fim das opressões e pô, fala muita, muita coisa inspiradora mesmo que é o que acontece quando a coletividade das pessoas que estão na ponta das contradições do sistema se estimulam, se empoderam para ir atrás dos seus direitos e construir uma nova sociedade mesmo, né hoje as chamadas da campanha já falam de uma revolução política para derrubar os 0,01% isso é bem interessante, é bem importante, sabe a gente ainda não está falando de uma revolução ecossocialista nos Estados Unidos mas sem dúvida é um processo que gera uma politização na sociedade mobiliza setores sociais promove consciência nas pessoas mesmo o que não dá para descartar que uma vitória eleitoral do Bernie poderia iniciar um processo e que depois a partir da mobilização social aí já fora da institucionalidade possa sim levar para uma ruptura e para uma revolução verdadeira naquele país porque no fundo não é a eleição quem promove isso as revoluções são obras dos povos quando eles resolvem refazer a sociedade da sua maneira, né só que ter um governo que promove a mobilização promove a conscientização a radicalidade das demandas sociais pode ajudar nisso essa é inclusive a hipótese da chamada via chilena, né que se a gente mergulha em teoria revolucionária a gente vai ver duas grandes formas de se fazer uma revolução que foram apresentadas no século passado, né a gente vê a greve geral insurrecional como foi na Rússia 103 anos atrás ou a guerra popular prolongada como no caso da China e a via chilena até hoje ela não funcionou porque no próprio Chile mesmo a intervenção dos Estados Unidos lá promoveu o golpe de Estado com Pinochet, né que bombardeou o Palácio Presidencial assassinou o presidente Salvador Allende isso foi lá em 11 de setembro de 1973 e aí não dá para descartar que os 0,01% usariam de toda a força deles para impedir qualquer processo de mudança no coração do sistema capitalista então só ganhar uma eleição nunca vai ser suficiente numa eleição você ganha um governo fazer uma revolução e tomar o poder é uma coisa totalmente diferente agora imagina o impacto que pode ter no mundo se um presidente da principal potência militar resolve abandonar a política imperialista, impositiva e destrutiva e assumir uma agenda de transformações sociais de passos rumo a uma transição ecológica e fortalecimento dos movimentos sociais, sabe imagina o efeito que isso teria na situação do Brasil sem que a família miliciana ali pudesse contar com o apoio dos Estados Unidos para essa política de terra devastada deles o que acontece com os nossos irmãos e irmãs ali do norte afeta diretamente a nossa vida então é importante a gente pensar o que a gente pode fazer a respeito e aí vai o chamado para a ação desse vídeo, né começa pelo começo mesmo vamos entender o que está acontecendo lá e não é feio estudar o que acontece em lugar nenhum do mundo falsificaram a história daquele país numa cultura estéreo e consumista para esconder na verdade um povo rebelde, corajoso que nunca parou de lutar por uma sociedade livre da exploração de todas as opressões, da destruição do planeta, sabe são pessoas como a gente que sonham uma sociedade do bem viver então lê muito, pesquisa muito se conecta com as pessoas que estão lá e divulga pessoal divulga materiais como esse vídeo divulga sequência de stories divulga outros materiais bons vou colocar na descrição aqui alguns deles também e vambora criar lá a solidariedade mesmo, né e além disso a gente não pode esquecer que as lutas de lá estão todas conectadas com as lutas aqui também então o que a gente faz aqui com os desafios que a gente tem aqui conta muito então não deixe de se organizar não deixe de construir com o seu trabalho de formiguinha também as condições para uma transformação aqui no Brasil também e se você animar assiste a série aqui do canal de como nós vamos transformar o mundo fala exatamente sobre isso vambora construir com a mão na massa uma sociedade diferente mesmo e é possível a gente vencer toda a brutalidade dos nossos tempos a partir da ação coletiva e é essa ação coletiva consistente orientada por uma estratégia de curto, médio e longo prazo que pegue a realidade ali das cidades, do campo e das florestas que é o principal chamado para a ação que eu gostaria de fazer então se você sentir esse chamado me manda uma mensagem lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em te apresentar tudo que a gente tem feito todos os projetos inspiradores que a gente faz e a gente faz não só aqui mas faz em tantos lugares e cada vez mais cada vez mais indo mais longe tanto lá pelo Instagram ou no Twitter eu vou também estar sempre atualizando sobre a eleição compartilhando com vocês inclusive nas próximas prévias da Carolina do Sul de Nevada ou a Super Terça no dia 3 de Março até o dia 3 de Março inclusive agora vai ter até a Califórnia dessa vez então é super importante e eu vou te pedir também para você ajudar essa mensagem a chegar mais longe curtindo o vídeo aqui comentando o que você achou divulgando os grupos de WhatsApp nas suas redes porque tem muita gente que não tem a menor ideia do que está rolando lá e a potência que isso tem o impacto que tem sobre nós então se você puder segue também o canal marca o sininho aqui para você receber os próximos vídeos que vão cada vez mais focar em contar todas as coisas que a gente faz por aí valeu, valeu por divulgar nós estamos juntos um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo e vamos embora e vamos embora Obrigado.